Oi gente, olha aqui de novo. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como eu congelo alimentos. Eu comprei essa revista aqui e ela dá dicas de como congelar alimentos. Carne, pão, arroz, quanto tempo pode ficar congelado. Então eu peguei algumas dicas daqui e congelei alguns alimentos, que agora eu vou colocar o vídeo pra vocês assistirem. Pra congelar o brócolis você pega, você corta ele em partes menores, já cortei aqui algumas. Depois eu vou lavar, vou ferver um pouquinho com sal, vou escorrer aqui de novo e quando esfriar eu guardo no saquinho e ele pode durar por um mês. Você coloca numa panela a água, coloca um pouquinho de sal e quando começar a ferver você pega e joga o brócolis pra dar um susto nele. Depois tira e escorre. Enquanto eu tô esperando aqui a água do brócolis esquentar, você também pode congelar berinjela por um mês. Você pega lá, lava as berinjelas, corta assim, nesse tamanho e coloca aqui um pote com água. Depois tem que fritar. Mas eu vou cortar tudo. Colocando aqui vai deixando. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Agora é a vez da berinjela, você pega e coloca um pouquinho de óleo. E também é só pra dar um sustinho nela. Dá uma citadinha de leve e tira também. Bom, você pega, você frita de um lado e vira a frita do outro. Eu já tirei um pouco aqui. Vou fazer esses peitos de frango. E eles mandam colocar choco-choco, que é sal com pimenta do reino. Eu vou fazer de duas formas. As duas levam pimenta e sal, né? Então agora eu vou dar uma misturadinha aqui. Bom, então aqui tá assim. Eu já separei três pedaços. E coloquei nesse saquinho aqui, que fecha assim. Só com sal e pimenta do reino. E nesse outro aqui, eu vou colocar alho e um pouco de óleo. Eu queria colocar alho normal, mas como eu só achei esse aqui, vou colocar esse desidratado muito. E um pouquinho de óleo. Só roubar uma misturadinha assim. E vou colocar também nos saquinhos. Ficou assim, viu? Três saquinhos. E agora é só congelar. Já peguei o bloco que esfriou e já coloquei nos saquinhos. E deram três. E agora vamos para a carne moída. Você pega a carne. Eu pego geralmente com um saquinho, que eu não gosto de colocar a mão em carne. E coloca dentro do... Desses sacos assim. E para ficar assim bonitinho, eu pego e passo esse rolo. E depois você pega um haché ou alguma coisa assim comprida. Que dá para dividir mais ou menos assim a carne. Vai ficar assim, tá vendo? Assim. E no outro lado você também faz a mesma coisa. E fica assim. E leva para congelar. Eu dividi aquilo lá com o haché. Porque na hora, se você não quiser usar a inteira, é só você pegar e dividir ele assim. Porque fica mais fácil. Tá vendo? Fica repartido. Então, para isso que serve... Aquela parte que a gente divide assim. E aí, gostaram das dicas? As dicas eu peguei tudo aqui do livro. É bastante explicadinha. Então é isso. Também tem algumas receitas aqui. Depois que você congela, você deixa descongelar naturalmente. E tem as receitas que eles dão com as coisas mesmo que congelou. Quando eu fizer alguma dessas receitas, eu mostro para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Beijo, beijo, fique com Deus e até o próximo. Bye!